As universidades portuguesas, como ouvimos, vários reitores de todas as universidades nacionais tomaram posição contra os cortes previstos para o orçamento do Estado no próximo ano, isto em relação à educação. Ora, o próprio ministro Tutela está disponível para dialogar com estes reitores. Nuno Crato esclareceu no Parlamento o que se pretende com a racionalização da rede universitária e ao mesmo tempo reconheceu as dificuldades que o ensino superior atravessa. Existe abertura, senhor ministro das Finanças, e nossa, como é óbvio, para analisar o problema, para reunir com os reitores e com os presidentes politécnicos. Repasse-se uma outra coisa também que é importante salientar. Nós reunimos frequentemente com os reitores e reunimos frequentemente com os presidentes politécnicos. Recebemos frequentemente, falamos com eles com grande frequência. Uma fusão deve ser, segundo o governo tem partilhado com os senhores reitores e com os académicos dessas universidades. Uma real cooperação entre institutos e departamentos, uma real coordenação de ofertas, uma real racionalização de ofertas e de recursos.